Decolar! Sim! E aí, crianças! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, focados? Vocês estão focados porque hoje tem a nossa meta, né, Elô? É isso aí, eu quero ver todo mundo ligadinho com a gente nesse culto online do Decolar, viu? É isso aí! Então vamos embora! Levanta aí do sofá, cria expectativa no teu coração porque, ó, vai ser demais, hein, né, Elô? E manda o link desse culto pra todo mundo Não fica de fora dessa aventura porque hoje tá simplesmente imperdível Isso mesmo! Então vamos embora! Bora lá! E aí, criançada! Como é que vocês estão? Estão gostando do culto? Se preparem porque ele tá só começando, tá bom? Como as meninas disseram, meu nome é Tia Gilka e o meu é Tia Wanya E hoje nós iremos aprender sobre uma coisa muito legal Encontrar valor no diferente Não é, Tia Gilka? É isso mesmo! Mas antes de qualquer coisa a gente tem um vídeo muito especial pra mostrar pra vocês Fiquem ligadinhos aí, tá bom? Ai, que dia mais lindo Tá um dia tão ensolarado Elsa! Sou eu, sua irmã Ana Elsa, o que você tá fazendo? Vamos brincar? Não quero, Ana Me deixe ficar quietinha lendo meu livro Por favor Mas... Mas, Elsa Tá um dia tão lindo A gente pode pular, cantar, dançar Ai, vamos, vai Por favor Sim? Não, muito obrigada Sabe, Ana Você... Você vive cantarolando por aí dançando E isso não é meu estilo Eu não gosto disso Eu quero ficar aqui Quieta Lendo meu livro Por favor Ai, você é muito chata Você... Você não brinca Você não aproveita o dia Só quer ficar lendo esses livros e blá, blá, blá E outra Esse é o meu jeitinho E você tem que respeitar Me desculpe, Ana Realmente Cada um tem os seus gostos Deus nos fez diferente E nós temos que aprender a nos respeitar É verdade, Elsa Me desculpe também, tá? Deus nos fez diferentes Com nossos gostos Com nossos jeitinhos E... Nós temos que nos respeitar E nos amar É isso que devemos fazer Respeitar e amar a todos Mesmo com as suas diferenças Eu te amo, Elsa Vem cá E aí, crianças O que vocês acharam Do nosso vídeo? Esse filme é maravilhoso Não é verdade? Eu particularmente Amo Elsa e Anna E hoje elas falaram Exatamente sobre O que a gente queria falar Que é sobre as diferenças Como a gente sabe, né? Ana e Elsa São duas irmãs Completamente diferentes Né, Tio Onia? Verdade, Tia Gilca Isso acontece também Com a gente Isso nos mostra O quanto Deus é criativo Imagina só Ele podia fazer Todas as plantas Exatamente iguais E todos os animaizinhos Também Mas não Ele foi realmente Muito original Você sabia, Tio Onia Que inclusive Ele deu uma impressão Digital diferente Para cada um de nós Não acredito É verdade Verdade, Tia Gilca Sabe, nós somos diferentes Olha para mim Olha para a Tia Gilca Nós somos diferentes Não é isso? Mas Deus nos ama Do jeitinho que nós somos Deus nos amou Para ser diferentes mesmo Nem todos nós somos iguais Preste atenção comigo Uns são mais altos Outros são mais baixinhos Uns são gordinhos Fofinhos Outros são magrinhos Uns tem cabelo liso Outros ondulados Cacheados Olha para a cor da nossa pele Nós somos diferentes Mas mesmo assim Deus nos ama E nós precisamos aprender E respeitar os nossos coleguinhas Do jeito que eles são Não é, Tia Gilca? Exatamente E respeito tem a ver Com o mandamento muito importante Que o Senhor nos ensinou Que é amar ao próximo É isso mesmo Se a gente entende Que o nosso coleguinha Que o nosso priminho Nosso amiguinho da escola Da igreja É diferente Mas também é um filho de Deus Muito amado A gente ama E trata ele como Deus trata Com muito amor E muito cuidado Não é, Tia Ânia? É verdade, Tia Gilca E hoje Nós vamos falar sobre o que, Tia? Dois Duas lições Muito importantes Que mostram como é Incrível ser diferente Olha A nossa primeira liçãozinha Que a gente vai aprender É Deus nos chamou Para ser diferente Repete comigo aí Não é, Tia Gilca? Isso mesmo Vamos lá Vocês que estão aí Em casa Assistindo a gente Repete com a gente Deus me chamou Para ser Perente Olha só Existe um texto bíblico Lá em Efésios Capítulo 4 Do 11 ao 16 E Deus nos fala o seguinte Nesse texto bíblico Que ele designou Cada um para um papel Um ele chamou Para ser pastores Outro para ser profetas Outro para ser mestres Outro para ser evangelistas Vamos entender aqui direitinho Preste atenção Todos são médicos? Não Todos são professores? Não Existem diferentes profissões E nessas diferenças Deus nos chamou Para ser aquilo Que nós Somos Sabe Quanta diferença Não é verdade Crianças E nessas diferenças Nos permite fazer coisas Que só nós Podemos fazer Então Não se culpe Por ser diferente Nós precisamos Nos aceitar E nos amar Do jeitinho Que Deus nos fez E o interessante É que no final Desse textinho bíblico Que eu acabei de falar Para vocês A Bíblia diz Que mesmo Com as nossas diferenças Nós fazemos Parte do corpo De Cristo Olha só Que legal Tia Gil Muito legal mesmo Né? E a segunda lição Que a gente vai aprender Hoje É sobre respeitar As diferenças A gente escolhe Respeitar Não é verdade? Então repete comigo Eu escolho Respeitar As diferenças Para falar Dessa lição A gente vai falar De dois personagens Muito especiais Da Bíblia Que foram Moisés E Josué Como vocês São crianças Muito sabidas A gente vai só Lembrar um pouquinho Da história Tá bom? Tia Ana Tu se lembra Quem é que foi Moisés? Moisés Moisés Já sei Moisés Era aquele bebezinho Que a mãe colocou Perto do rio Nilo Ele cresceu E Deus chamou ele Para ser o liberdador Do povo de Jael E ele conduziu O povo de Jael Para a terra prometida Não foi isso? Não foi Tia Júca? O que é que vocês acharam? Tia Júca Tá muito afirrada Não tá não? Arrasou É isso mesmo E Josué Foi o sucessor De Moisés Para quem não sabe O que é sucessor Ó Uma palavrinha nova Para vocês Tá bom? Sucessor É aquele que vem Depois Sabia Tia Júca? Então Tia Júca O sucessor É aquele que vem Depois Então Josué Veio depois De Moisés Uau Ela arrasa Gente Ela arrasa É isso mesmo Josué Veio depois De Moisés Mas com o mesmo Objetivo Que foi guiar A terra Desculpa O povo do Senhor Para a terra Prometida O que é mais interessante Disso tudo É que você sabia Tia Júca Que Josué E Moisés São completamente Diferentes Assim Igual você E eu Exatamente Igual Anielsa Exatamente Enquanto Moisés Tem alguns estudiosos Que dizem que até Era gago Josué Não tinha nada De gago Não Era muito desenrolado Viu Moisés Também era um Profeta de Deus Enquanto Josué Era um guerreiro Muito forte E corajoso Mas o mais importante Que eles tinham Em comum Sabe o que é? O que é tia? Eu vou te contar Eles eram filhos Muito amados Pelo Senhor Então eles colocou Eles dois Sob o mesmo propósito Que era libertar O povo de Deus Não é tia Ania? Isso que é Muito incrível Gente Senhor É impressionante E uma outra coisa Que a gente pode aprender Através dessa lição É que mesmo o povo Estando acostumado Com Moisés Eles não questionaram A autoridade de Josué Muito pelo contrário Eles respeitaram Isso nos ensina Que independentemente De quem o Senhor Coloque nas nossas vidas A gente precisa Respeitar Ter esse mandamento Muito firme E muito certo No nosso coraçãozinho Né tia Ania? Verdade Tia Gilca Sabe crianças Hoje eu aprendi Uma coisa muito legal Que é muito bom Ser diferente E que a gente precisa A gente precisa nos aceitar Do nosso jeitinho E não só isso A gente precisa respeitar A diferença Dos nossos coleguinhas Também Não é tia Gilca? É isso mesmo pessoal E agora a gente quer Que vocês aprendam Que não só é importante Se respeitar o coleguinha Como eu e tia Ania Né verdade? Mas a gente também Amar quem nós somos Por quê? Porque o Senhor Nos fala em Jeremias Que ele pensou Em cada detalhezinho Do nosso corpo Do nosso jeitinho Antes mesmo De a gente estar Na barriga da nossa mamãe Tu acredita Tia Ania? Acredito Tia Gilca Impressionante né? Então se é dessa forma A gente precisa Amar todos os detalhezinhos Que o Senhor fez A cor dos nossos olhos A cor dos nossos cabelos Sabendo que nós somos Filhos muito, muito, muito Muito amados pelo Senhor E que por isso Nós somos especiais Os olhos dele Ele criou cada um de nós A sua imagem E a sua semelhança Pra que a gente ame Quem a gente é E ame também Ao nosso próximo Sabe crianças E com essa palavra Tão importante Que nos ensinou A sermos Aceitarmos Quem nós somos E amar os nossos amigos Do jeito que eles são Eu gostaria Sabe De fazer um convite A você Você criança Que aceitou Ser quem você é Que reconheceu Que Deus Ele te chamou Pra ser filho Pra ser quem você é Do jeitinho Que você é A entrar conosco Junto numa oração Não é Tia Gil? Vamos sim Explica direitinho Como é essa oração Ah Preste bem atenção Você é uma criança Muito amada por Deus Deus Ele te ama Muito 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 Não é Tia Gil? É isso mesmo Você é muito querido O senhor pensou Em cada detalhezinho Não é Tia Wania? Quando ele pensou Na família que você ia estar Quando ele pensou Na cozinha dos seus olhos Em todos os detalhes É por isso que a gente É por isso que a gente Precisa se amar E amar também Aqueles que estão À nossa volta Independente das diferenças Né? Verdade Vamos fazer uma oração Você aí na sua casa Coloca a mãozinha No seu coração Fecha os seus olhinhos E ora com a gente Pai Nós queremos te agradecer Por esse dia Queremos te agradecer Jesus Porque o senhor nos ama Por quem nós somos O senhor nos fez O jeitinho que nós somos O nosso cabelinho O nosso olhinho A cor da nossa pele O senhor nos ama Obrigada Jesus Por esse amor Obrigada Senhor Pela tua proteção Nas nossas vidas Hoje nós aprendemos Que nós somos Aquilo que o senhor Nos chamou pra ser Obrigada Deus Em nome de Jesus Sabe crianças Com essa oração E com esse amor Que Deus ele sente Por você Sabe Nós queremos te fazer Um convite Um convite Super especial Sabe Deus Deus ele é um rei E ele é o nosso pai E ele O sonho dele Do coraçãozinho dele É que todas as criancinhas Estejam juntos com ele Como se fosse uma família Em nome Então Eu e Tia Gilca Nós queremos Perguntar a você Se hoje Você quer aceitar O senhor Como senhor Da sua vida Jesus Cristo Como seu salvador Nós iremos Entrar em uma contagem E quando a gente Estiver contando Você vai escrevendo Aí no comentário Eu quero Você parte Dessa família Eu quero Entrar Sabe Para a família De Deus Vamos começar A contar Tia Gilca Vamos sim Lembrando né Tio Ana Aqui os papais Podem colocar também Meu filho O nomezinho dele E dizendo que aceita Tá bom Verdade E nós também queremos Fazer uma coisa Você papai Você mamãe Que está juntos Com o seu filhinho Sabe E você também Ainda não entregou A sua vida Para Jesus Nós também Queremos te fazer Esse convite Porque Deus Ele quer salvar Toda a sua família Vamos iniciar A contagem Vamos sim O O O O O Motto Rasa Di Vamos lá Vamos lá Obrigado.